Um homem de 22 anos foi denunciado pelo Ministério Público Federal pelo contrabando de quase 2 milhões e meio de reais em cigarros vindos do Paraguai. Ele foi preso em flagrante pela polícia em julho deste ano no município de Pitimbu, na Paraíba. De acordo com as investigações, o rapaz fazia a segurança de um galpão com quase meio milhão de maços trazidos de forma ilegal. Além dos cigarros, também foram apreendidos dois caminhões, um carro e uma embarcação, que eram usados para o transporte da carga. O criminoso continua preso, aguardando julgamento.